Olá, gente! Aqui, ó, eu vou dar uma dica pra vocês. Está uma panela com um pouco de óleo e um dentinho de alho. Nós vamos fazer um arroz econômico que vai economizar o seu gás. Como o gás está o olho da cara, a gente tem que saber economizar, né, minha gente? Então, eu venho com essa dica maravilhosa pra vocês. Deixa aí o alhozinho dourando e eu já venho com o arroz, ó, que eu já lavei. Olha aqui, lavadinho. E vamos colocar aqui, ó, na panelinha. Vamos refogar ele do jeito que você faz todos os dias, com amor e com carinho. A dica que eu vou dar pra vocês, acompanha até o final. Porque se você não acompanhar até o final, você não vai saber como que é que eu consigo fazer o arroz em cinco minutos. O que, Elayne? Você está brefando? Cinco minutos? Cinco minutos, minha gente. Você vai ver. Ó, vamos deixar aqui refogar. Vamos colocar o sal a gosto, da sua preferência. Aí, gente, ó, o arroz, ó, já está refogado. Aí, eu venho com a água que você usa aí no dia a dia. Cada um sabe a quantidade de água que deve colocar aí no seu arroz, né? Aí, eu coloco aqui, ó, a quantidade. Dá aquela mexidinha com amor e carinho e satisfação. Olha só, meninas, que colher linda, bem fofurenta. É um love, muito linda. Então, a gente vai deixar aqui tampado, ó, até a água começar a bubulhar. E quando começar a bubulhar, eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Tá bom, lindezas? Agora, gente, ó, como o arroz tá bubulhando, esse que é o ponto. Agora, eu vou desligar e vou abafar, ó, desliguei. Vou pegar, ó, um paninho limpinho, ó. Paninho bem limpinho e vou abafar aqui, ó. Ó. E deixa aqui abafado. O fogão está desligado. E deixa ele aí. Deixa ele descansando aí, enquanto você vai fazendo outras coisas. Deixa uns cinco minutinhos. Quando você voltar, você vai ver como ele vai tá soltinho e nós vamos conferir. Agora, gente, vamos ver como que ficou esse arroz. Ó. Tá tampadinho. Vou tirar aqui a tampa. Vou tirar o paninho. E olha só como ficou. Olha. Soltinho, olha. Olha. Que arroz soltinho. E vocês não têm noção do aroma que fica o arroz. O gosto fica totalmente diferente. Essa é uma dica que eu tô dando aqui pra vocês. Que eu faço aqui na minha casa. Entendeu? Que meus filhos gostam muito, muito mesmo. E é uma dica bem econômica, ó. O cheirinho que tá saindo, ó. É aquele cheirinho mesmo de arroz. Mesmo caseiro, ó. O avião tá passando. Caseiro, gostoso. E essa é aí a minha dica. Espero que vocês gostem. Compartilhem, gente. Que eu preciso muito da ajuda aí de vocês. Pra crescer aqui a nossa casinha. É que o Lá de Elane Maia agradece a todos vocês. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.